O Flamengo colocado à esquerda, o Vasco do lado direito. Vamos para o pontapé inicial. Começa o clássico no Maracanã, sai jogando o time do Flamengo. Você aqui acompanha tudo, o clássico sábio. Vai para o Jamir. Vira aqui do lado direito. Vai chegar Leandro. Bruno Quadros. Na passagem é derrubada, a falta favorece ao time do Flamengo que se mantém no campo de ataque. O Atirson está mais aqui pela meia. Foi ele quem sofreu a falta. Já autorizado, já cobrado a falta. Impressionante, impressionante. Ramon agora deve acalmar. Aqui na esquerda para o Edmundo. Primeira vez que o Vasco passa a linha aqui de Vídeo Gramado na marca dos 5 minutos. Bem-vindo, Edmundo. E a bola colocada pela linha de lado, muito bem marcado. Pelo jogador com a número 4, as costas da rua. Deu falta. Edmundo. Desfazer uma jogada diferente ali. Costa de bola para o time do Flamengo. São as emocionais, mas divide todas as bolas. Vem Vasco. Ia. Boa antecipação do Juan. Edmundo fica se queixando lá. Lúcio bem lançado. O Vasco, o Antônio Lopes já está chegando ali, o Vasco tem que ter calma. Exatamente porque o início do Flamengo tem que ser esse. E o Vasco tem que dar uma seguradazinha. Olha o Evair. Passou a bola pelo jogador do Flamengo, Bruno Quadros. Edmundo. Juninho. Bom para o Edmundo na boca do gol. Olha o gol. Saiu do goleiro. Vai voltar. Gol aberto. Ramon. Que chance. Perdeu o Vasco. Mas ainda o Vasco bateu. Errou. Teve tudo para abrir o marcador. Teve tudo. Mauro Galvão. O Iraneu está mancando, está dizendo o Gerson. Lançamento é bom. E a saída boa do goleiro Clêmia. Aí a participação do goleiro do Flamengo. Zero Flamengo, zero Vasco, zero Palmeiras, zero Santos. A Tirson. Deu certo lá para o time do Vasco. Nossa, pegaram de bom. Diz o juiz que não. Vai tirar. Como diriam os boleiros, quebrou aqui. Tentou o lançamento para o Edmundo. Bola colocada pela linha de lado. Arremesso para a equipe do Vasco. Zero Flamengo, zero Vasco, zero Santos, zero Palmeiras. Inter e Atlético também não mexeram no placar. Olha só que boa a bola para o Edmundo. invadiu na boca do gol, ganhou. Para trás sai. A bola saiu. Deu a impressão que a bola saiu. O goleiro Clêmia reclama. Mas o Bandeirinha não deu nada. O Paulo César, vamos ver. Olha a câmera. Onde está a câmera? É, não saiu por completo, não é, Gerson? Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Só saiu meia bola. Tem que sair a bola toda. Olha aí. Vamos ver a cobrança do escanteio para o time do Vasco. Bateu o Ramon. Ali no primeiro pau, Edmundo botou para fora. Tiro de meta. Bandeirantes, o canal do esporte. Vai se posicionando o time do Vasco. Felipe levantou. Olha o Edmundo, vem por trás. Júnior Baiano, Júnior Baiano. Alguém precisa avisar o Júnior que o Edmundo está atrás, hein, ó. Ontem no treino do Vasco, o técnico Lopes dizia que confiava nos reservas que entram hoje em campo na defesa. Mas ele achava que os três zagueiros reservas que estão em campo hoje iriam demorar um pouco até acertar. Olha aí, ó. Olha a tabela. Agora sim pintou. Vai fazer. Vai fazer. E aí, Edmundo botou lá dentro. Fez o Klemmer engatinhar. Um para o Vasco, zero para o Flamengo. Ô, Gerson, como é bonito, Gerson. E, Luciano, a tabela, como você narrou muito bem, aqui, quase no meio do campo, ele dominou a bola, tocou no Ivaí. O Ivaí meteu ele no bolo. Ele meteu na frente e partiu. É brincadeira. Agora, a defesa do Flamengo está toda na frente. O Júnior Baiano está jogando no meio do campo. E deixar essa tabela ser feita e deixar o Edmundo dominar é brincadeira. Por duas vezes antes do gol, o Edmundo já esteve por ali. E a defesa do Flamengo corre. Olha o Flamengo. Oi. Penaltinho no Mineirão. Vamos ver aqui o Vasco e olha, pode abrir o Ipe aí. Oi, Edmundo. Ganhou do Júnior Baiano. Atenção. Fim do Rua. Vai agora deixar o Júnior Baiano. Mano a mano, foi o Edmundo. Eu vou dizer uma coisa, é pedir para perder o jogo, hein. Nós estamos falando isso desde... E Palmeiras. Primeiro jogo, dia 13, em São Paulo. Segundo jogo, dia 20, aqui no Maracanã. Edmundo. Ramon. E olha que ele pode consolidar isso agora. Edmundo bem lançado pela meia. Foi lá para a grande área. Agora sim toca o Júnior Baiano. Está bom o duelo, o Júnior Baiano e o Edmundo. O Edmundo deu um abraço ali na passagem. Em cima do Atilson. Vem Vasco, vem Vasco. Edmundo. Em cima do Júnior. O Júnior botou para fora esse canteio para o time do Vasco. Do lado direito, está indo o detalhe para você aqui na Band. O Klemmer, jogador do Vasco. Agora, o Vasco estava com esse 1x0 definindo a sua classificação. Fica com 10 jogadores. Quando estamos com 38, o torcedor do Flamengo não se aguenta assim. 1x0 o Vasco. Luciano. Oi. O técnico Paulo Autuori mandou para o aquecimento no vestiário, Renato Gaúcho. Renato já desceu para o aquecimento. E o Vasco vai mexer. Eu quero ver. A bomba vai sobrar na mão de um dos caras da frente aqui, né? Edmundo não pode ser. O Evair, será? Hein, Jéssica? Será que o Evair... Quem que ele vai tirar, hein? Olha... Ramon? É, o meio do campo dele já está prejudicado, está certo? Ele não pode tirar mais ninguém daquele setor, porque... Quer dizer, ele vai tirar. Vai ter que tirar um habilidoso dali, está certo? Ramon, Juninho. Fizeram para o Palmeiras. E agora... Essa bola pode ficar redonda, hein? Edmundo. O Evair vai correndo lá pelo miolo. Vamos ver se Edmundo já viu. Ganhou do primeiro. Ganhou do segundo. Não deu. Aperta e ele monta. 43 minutos desse primeiro tempo no Maracanã. O treinador está esperando, está certo? De repente, ele pode até tirar o Evair, corretíssimo, está impedido. Tirar o Evair, empurrar o Ramon para frente, perfeito? E colocar um homem para brigar no meio do campo, correto. Acho que vai sobrar para o Evair, que não vai gostar, hein? Aliás, nenhum jogador vai gostar de sair do jogo. Eu, se fosse o Antônio Lopes, fazia isso no intervalo. Lava água, escapou. Paulo Atuori, o treinador do Flamengo, explicando, Luciano. E no Vasco. Luciano, no Vasco também duas mudanças. O Felipe Alvim, calizador, está machucado. Entra Maricá e entra o volante Fabrício, saindo do Evair. Lopes, aqui é a mudança do Evair pelo Fabrício. Está no meio campo, né? Porque nós não ficávamos interiorizados no meio campo, numericamente. Fabrício é um jogador que marca bem também. Temos que acertar uma marcação no meio campo, porque eles estavam levando vantagem. Deixa o Edmundo só na frente e vamos apertar mais o meio campo, acertar mais a marcação no meio campo. E ele entra com o Ramon um pouquinho mais na frente, marcando e um pouco mais na frente. Isolando lá o Edmundo. Agora, o problema do Flamengo, eu não gostei dessa alteração aqui não. O Bruno Quadros é muito posteroso. Daí, portanto, a desaprovação do Gerson na alteração da equipe do Flamengo com a entrada do Renato Gaúcho. E aqui vai o Vasco de Edmundo. 1 a 0 Vasco. As alterações são anunciadas agora aqui no placar eletrônico do estádio do Maracanã. O anel superior está quase que completamente tomado. O 1 terço do Vasco todinho tomado. A parte recebe o cartão amarelo. Terceiro cartão dele também não vai jogar contra a portuguesa. Lembrando que o Vasco tem 10 jogadores. Foi expulso o Nelson no primeiro tempo. Atilson, bom lance do Atilson. Segundo tempo aqui no Maracanã. Para você que está vendo o jogo do Flamengo e Vasco, o Compacto Palmeiras e Santos logo depois. Ramon. Ramon. Você só vai ver na bande, hein? Estamos em cima do jogador Lúcio, que cabeceou com convicção. Esperou a bola entrar. Por uma questão de detalhe, essa não entrou. Vem Flamengo, Júnior Baiano. E olha o Vasco. Olha só, Edmundo, 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 Edmundo. Ele não perdoa, ele não perdoa. A marca dos nove minutos quando o Flamengo era todo o ataque. Tinha chutado a bola na trave, uma bola alongada. Olha só, bateu no ombro. Com o ombro ele tirou o goleiro Klemmer. Rolou, rolou. Vigésimo oitavo gol. Edmundo vai colocando o Vasco na grande final do Brasileiro. Ô, Gerson, ô, Gerson. O cara sabe tudo, não? O cara sabe tudo. É por trás do zagueiro. Que zagueiro? Júnior Baiano de novo correndo atrás do atacante. Ficou no meio da rua. É primoroso o lançamento. E a chegada do Edmundo na área é brincadeira esse jogador. O Atlético não tinha chance, o Inter ainda tinha. 1 a 0 o Atlético. Olha a cobrança do time do Flamengo. Do lado de cá, Renato Gaúcho. O Vasco pegou, cruzou. Vamos ver a sobra. O Flamengo está merecendo um gol, né? Cá pra nós. O Vasco fica ali atrás. E agora quando sai, amigo. Olha o que vai acontecer. Lá vem Edmundo. Lá vem Edmundo. Atrás dele vai Júnior Baiano. E fez Juan a falta nele. Falta cometida pelo Juan. 2 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Ramon. E é bom lembrar. O Vasco tem 10 jogadores. Na saída houve falta de cartão. Gol no Mineirão. Vamos ver o gol no Mineirão. E aqui no Maracanã, o Edmundo ia embora. Quando o César estava em cima, disse que foi normal o lance. Portanto, um para o ato. Para você, Palmeiras e Santos. Você só vai ver aqui na bande. Gol no Morumbi. Vamos ver como é que é o gol no Morumbi. Olha o Vasco aqui. Vamos ao Morumba. O Edmundo tem dois cartões amarelos. Dezoito minutos, segundo tempo do Maracanã. Dois para o Vasco. Dois de Edmundo que pega aí. Zero Flamengo. Lá vai Edmundo. Boa bola tocada, hein? Ramon. Edmundo foi para a grande área. E aí da Ramon. Se aproxima lá o César Prats. Ganha um pouco de tempo. Refresca um pouco a Cuca. Dois a um. Cristian mais uma vez para o Inter. Esse também é grande goleador, hein? Grande goleador. Olha o Edmundo. Olha o Edmundo. Vai fazer o terceiro. Atenção, atenção, atenção. Passa. Vai pela liga de fundo. O Escandeio. Ia superando a marca do Reinaldo que ele igualou. No cantinho, no cantinho. Olha só o desespero do Klemer. Dois Vasco, zero Flamengo. Imagine você a final que está pintando aí. Vai cobrar Ramon. Botou na área. Sai o Mengo. Já chegamos. Não tem ninguém no Vasco de Mundo. Está aqui. Agora facilitando assim. Fica feia coisa para o Júnior. Para o Juan. É que o Júnior Baiano vem auxiliar no Juan. De 4 a 10 de janeiro. Primeiro grande evento do ano direto de Natal. Beleza. Nas praias lindas de Natal. Só que é no ginásio Machadinho. Sul-Americano. Pagante 75. Bom, agora tem aquela história de convites. Mas temos 80 mil. Pagante 75. No primeiro jogo da... Vasco Flamengo. Domingo a 10 dias. 89 mil pagantes. 98 mil presentes. Olha a bola girada. Olha lá para o Edmondo. A mão pode receber. Já levou. Prende a bola. Juninho. Na área. O Fokker sem marca. 30. Faltam 15. Olha só o que vai acontecer. Olha só. Se o Maricá virou. Virou. Edmundo. Que saída do Clemer. Grande. De vez em quando abre um contra-ataque. Bola no pé do Juninho no meio do campo. Ele é muito inteligente para meter as bolas. Ou para o Edmundo ou para o homem que vem de trás. Isso é o que o Vasco tinha que fazer. Arrumar o meio do campo. E um qualquer de trás se meter para um meio do campo. Um qualquer do meio do campo. Lançar a bola. Porque o Flamengo está todo. Agora. É uma pressão tremenda. Agora. Está dando sorte também o time do Vasco. 2 a 2. 2 a 2. Jogaram uma água fria nessa fervura do Inter. Maricá. Liberdade total. Vamos ver se Edmundo vai ser acionado. Pode ser lançado. Ih. Condição legal do Edmundo. Tem 2, 3. Ganhou. Invadiu. Bateu. Agora. Se ele virasse. Se ele virasse. Mas ele quer superar o Reinaldo. Se ele virasse. Ali no meio da área estavam Ramon e também Juninho. O Juninho então estava sem marcação. Você vê atrás da meta o gol. E do Vasco. É. Agora acabou o lançamento. Agora acabou o perigo do time do Flamengo. Também tem esse detalhe. O Junior do Maiano é um zagueiro artilheiro. Esse é o sexto gol dele no Campeonato Brasileiro. Na saída de Mundo levanta-se. Viu o que ele fez no meio do campo. Ele tentou pegar o Clemer. Esse ano aqui é o Juninho. O Juninho vai sair um casto na final. Pelo que já que não houve. Os dois seguraram. O Avon vai ter que sair segurado. Lançamento. Olha só. Edmundo. Perdão, Eduardo. Perdão. Diga lá, Eduardo. Tem golaço no Minerão. O Guilherme bateu bem o Junior. Está definida. Está definida a final do Brasileiro. Edmundo. Percebe falta. Aqui faltando quatro minutos. Gostaria até que a Silva me dissesse. Qual é o tempo que resta no Morumbi? Depois de Flamengo e Vasco, nós teremos o compacto de um Palmeiras a zero Santos. Olha o Edmundo. Olha a abertura. Boa bola. Maricá. Chegou na linha de fundo. Cruzamento do lado do lado esquerdo. Edmundo. Pegou Edmundo. Contra dois. Fintou. Bateu. Gol. Laço. Gol de placa. É o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro com gol de placa. Aqui no Maracanã. Olha o que ele fez. Levou o Leandro. Levou o Baiano. Trocou de pé. Rolou. Do canto esquerdo. É de placa. É de placa. Esse gol de Edmundo. O maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vigésimo nono gol dele. Ele Edmundo. Ele é demais, Gerson. É verdade. É o que acha que ele não tem que jogar na Seleção Brasileira. Jogar no Fluminense. É bom, hein? Diga, Silvia. Olha o lance de cima, Silvia. Que beleza. Ele fez os dois baterem em cabeça. 4 a 1 numa goleada memorável no Maracanã. No dia em que Edmundo quebrou o recorde do artilheiro brasileiro. Suplantou o Reinaldo. Primeiro igualou. Depois suplantou com gol de placa. E para encerrar, Maricá faz 4 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Não há mais ninguém do lado da arquibancada do Flamengo. A torcida já foi embora. A festa é vascaína. A festa é vascaína. Termina 4 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Que festa. Que golfe de mundo marcou. Hoje em dia antes, o canal do esporte. Tchau. 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 Tchau.